Bora lá, vou mostrar agora mais um modelo Gente, olha que linda Essa lace, olha que linda Maravilhosa, o nome dessa daqui É Brazilian Boutique Brazilian Boutique Ela seria uma lace o que? Ela é uma central parte Tá, essa daqui Ela é uma lace, uma central parte Ela tem simulação dos fios sendo couro cabeludo no meio Tá vendo? E aqui Nessa parte assim da frente, ó E aí você consegue usar na repartição Que ela vem ou usar jogada por cima da repartição Pra todos os lados Tem pente interno, tem alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Tá? Paulinha Monteiro Sim, meu amor, a gente envia pra outros países Também, tá? Enviamos pra todo lugar do Brasil Mas também enviamos pra fora do Brasil Quem é de fora tem que mandar mensagem Pelo WhatsApp pra comprar, tá bom? Aí a gente tá em atendimento A partir de amanhã, mas pode mandar mensagem hoje Porque as mensagens são respondidas por ordem Então quem mandar mensagem hoje Vai ser respondida a partir de amanhã Tá bom? Gente, olha que linda Tem gente que falou assim, ó A Silvana falou Parece cabelo humano Parece muito, gente A textura desse cabelo é maravilhosa E outra coisa Esse modelo aqui é um modelo que já parou de fabricar, tá? Então depois que esgotar Não volta mais Pouquíssimas unidades Ela é fibra premium Olha isso Aceita a temperatura até 180 graus Deixa eu virar pra vocês verem o comprimento dela também É um modelo perfeito pra você usar no seu dia a dia Ó, você pode usar na repartição que ela vem aqui no meio Ou consegue jogar pro lado que você quiser por cima da repartição Dá pra prender o cabelo Fazer rabo de cavalo Pôr atrás da orelha Tá? Muito prática, gente Ela tem textura IAC Lembrando que fibra, gente É o... É o sintético melhorado Textura é o toque Tá? Então a textura Ela pode ter tanto Pode ser IAC Tanto no cabelo humano Quanto na fibra Tá? Textura IAC É o cabelo crespo alisado Ela tem levemente IAC Porque o cabelo é bem macio Seria IAC Ela é IAC? Tá Ela é IAC sim, gente Ela tem textura IAC Tá? Fibra premium Textura IAC E o nome dessa é Brazilian Boutique Ela custa R$550,00, tá? Brazilian Boutique R$550,00, tá? Fibra premium Com textura IAC Tá?